O mosquito é o tempo todo, é na cozinha, no banheiro, no quarto. À noite eu não durmo direito, tampando as minhas filhas. Então assim, eu estou desesperada como a maioria dos moradores aqui do bairro. A preocupação é de quem convive com esse problema. Carcaças de veículos tomam conta deste enorme terreno na cidade de Jardim, em Goiânia. O lugar que vem sendo usado como depósito tira o sono dos moradores. Isso incomoda pelo fato da dengue, né, que está aí causando danos nas nossas famílias aqui. Veja aí o tanto de gente que mora aqui ao redor desse descaso aqui. Segundo os moradores, esse terreno aqui era usado como estacionamento de uma empresa que fica aqui ao lado. E há um ano ele foi alugado por alguém que começou a colocar essas carcaças dentro do lote. Só que isso aí vem provocando diversos problemas para vocês, porque acumula muita água e o mosquito da dengue acabou aparecendo. Depois que eles colocaram essas sucatas aqui, a gente não tem mais sossego. Vizinhos meus já tiveram dengue, né, minha filha inclusive teve dengue duas vezes, uma hemorrágica, no qual ela foi até separada no hospital porque eles acharam que era outro tipo de doença. Vamos mostrar aqui inclusive, olha, as carcaças ficam expostas aqui, né, a chuva. Ali nós temos uma tenda que protege algumas peças, só que não resolve nada. Essa tenda aqui eu acho que é pior ainda, né, porque quando vem chuvas de vento, no qual está acontecendo a chuva muito forte, com frequência, molha lá dentro e o que acontece? Está acumulando água lá. Dá cinco horas da tarde e ninguém fica com nada aberto mais, porque tem que fechar tudo. O que entra dentro da casa da gente é uma coisa absurda. Dá para a gente ver a diferença de uma normalidade de mosquitos e o que aconteceu depois que estão enchendo, né, de entulhos e de carro velho aqui. A preocupação é geral. Reinaldo já pegou dengue duas vezes. Ele sabe bem os riscos da doença. Quem entende um pouquinho sabe que quem já teve dengue uma vez, a segunda, a terceira, a quarta vez, é só piorando a saúde da pessoa e pode causar até a morte. A reclamação maior, claro, vem de quem mora ao lado do problema. Aqui deste apartamento a gente tem uma visão geral do local onde as carcaças estão armazenadas. Aí o Stânia está aqui com a gente e você pela segunda vez está com dengue, né? Isso. Eu de outubro para cá adquiri duas dengue, né, como vocês podem ver, né, esse proprietário do imóvel, né, eles estão prejudicando vidas, porque eu tenho duas filhas, inclusive uma já pegou dengue, né, tem uma de nove anos. No nosso prédio tem um senhor de idade também, que a imunidade dele está bem baixinha. Então, nossa preocupação é que eles tomam alguma providência sobre essas carcaças. Vocês já conversaram com o proprietário? Olha, eu falei com o proprietário duas vezes, né, ele é um senhor, ele foi muito educado comigo, disse que ia dar um jeito. E até hoje nada vai se passar para quase um ano que essas carcaças estão aqui. Esse problema já foi denunciado pelos moradores várias vezes, inclusive os agentes de idemias estiveram aqui em uma outra situação e ele tem um prazo para poder resolver a situação de vez, né? Sim, verdade. Nós estivemos aqui após uma denúncia, foi detectado esses carros nesse local aqui com possíveis criadores do Aedes aegypti. Ele foi notificado, demos o prazo para ele até dia 16 do 13 para ele estar resolvendo esse problema ou removendo os automóveis que estão aqui, são sucatas que acumulam água mesmo e está dentro do prazo de validade que nós demos para ele para estar resolvendo esse negócio. Assim como passou o prazo de validade da notificação dele que ele não foi, não resolveu o problema, um fiscal é enviado até o local para fazer as devidas autuações necessárias cabíveis ao nosso órgão de trabalho. E ele será multado? E ele será multado, com certeza.